Êxodo capítulo 34 versículo do 1 ao 9 As novas tábuas da lei Disse o Senhor a Moisés Tale duas tábuas de pedra semelhante às primeiras e nelas escrevei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai E lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte Assim Moisés lavrou duas tábuas de pedra semelhante às primeiras e subiu ao monte Sinai logo de manhã como o Senhor lhe havia ordenado levando nas mãos as duas tábuas de pedra Então o Senhor desceu na nuvem permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor e passou diante de Moisés proclamando Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso paciente, cheio de amor e de fidelidade que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado Contudo, não deixa de punir o culpado Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações Imediatamente Moisés prostou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo Senhor, se de fato me aceitas com agrado que o Senhor nos acompanhe mesmo sendo esse povo obstinado perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança Amém Amém